Olá! Neste vídeo falaremos sobre alimentos que talvez você não saiba, mas não podem ser oferecidos na introdução alimentar do seu bebê. Deve ser evitados alimentos com açúcar até os 2 anos de idade, como balas, doces e guloseimas. Sal em excesso também deve ser evitado, como em salgadinhos de pacote, frituras ou alimentos muito condimentados. A comida do bebê deve ser temperada levemente, com temperos naturais de sabor mais fraco e com pouquíssimo sal, por conta dos rins. Os alimentos devem ser bem cozidos ou grelhados, não oferecer proteínas fritas. Os vegetais verdes escuros não devem ser oferecidos crus e as frutas devem ser amassadas com garfo ou raspadas com a colher. Não oferecer os alimentos liquidificados, peneirados ou em forma de sopas, pois o bebê não consegue distinguir os sabores de todos os alimentos que estão ali, tornando a alimentação sem graça. Evitar alimentos com nitratos, como o espinafre, a beterraba e os embutidos. Os vegetais, como o espinafre, podem ser cozidos em água ou escaldado. Evitar alimentos que possuem grande risco de contaminação, como o tomate, o mel que pode causar o botulismo, o morango que pode conter muito agrotóxico, podendo influenciar para a modificação genética do bebê para a obesidade, puberdade precoce e etc. Evitar alimentos potencialmente alergênicos, como o leite de vaca e qualquer derivado. Deve ser evitado até um ano de idade. Também deve ser evitado chocolate, amendoim, frutos de um mar e outros. Não oferecer suco já fruta é mais interessante a oferta da própria fruta, pois o suco não contém fibras e é mais concentrado, ou seja, muita frutose para o organismo do bebê. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. E ative o like, se inscreve no canal e ative o like.